Vou confessar, nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas saí do nada, você apareceu Perdetrou a minha emoção Disse que eu era o fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri, fugi, mas você me acertou Valeu meu coração comigo Perconcido, jeito de barrigo Mas contou, sedutor Perigo, ferido, jeito de bandido Um bandido chamado amor Aguenta coração Lindas E agora presa eu estou Nas garras do teu amor Não vou escapar, não vou Bota disso, vou atirar Eu gritei, vou me apaixonar Atira, 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 ele atirou Perigo, ferido, jeito de barrigo Mas contou, sedutor Perigo, ferido, jeito de bandido Perigo, ferido, um bandido Mas contou, sedutor Mas contou, sedutor Perigo, ferido, lindo, jeito de bandido Perigo, ferido, um bandido Chamado amor Se batermos palminhas Ficamos quentinhos Obrigada, minha gente